Vamos nessa! Hora de botar pra quebrar! Vamos lá! 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 Não vai! Cuidado, hein, caras? Nossa esteira está danificada. O piloto foi atingido. Não conseguimos penetrar a blindagem inimiga. Impacto crítico. Menos um. Não conseguimos conectar a blindagem. Não conseguimos conectar a blindagem. Perdedoração e dificil. A cúpula está disponível. Preocupendo a blindagem. E caindo o biopoldo. Dizem que é uma texta mais bonita.